Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje e vamos mais uma vez falar aqui sobre a SAF. Temos mais novidades aí sobre esse assunto. O Vasco divulgou agora há pouco uma nota oficial confirmando o acordo com a 777 Partners para uma possível venda da SAF do clube. Tem também declarações dos donos da 777 Partners sobre essa intenção de adquirir o Vasco. Já tá tudo assinado, agora vai pro conselho e depois para a votação dos sócios. Então a partir de agora vai estar nas mãos dos conselheiros do Vasco e depois dos sócios do Vasco para decidir a favor ou não dessa venda para a 777 Partners. Então eu vou fazer aqui o mesmo esquema que eu fiz no vídeo da manhã, quando eu trouxe a matéria exclusiva do Rodrigo Capello, informando sobre essa venda, assinatura. Eu vou trazer aqui agora a nota oficial do Vasco, a gente vai ler ali em conjunto e tentar entender cada passo desse acordo do Vasco com a 777 Partners. Então, antes de rodar a vinheta, eu conto com você deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, e te convido também para conhecer o OnFootball, que é o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol para você ter no seu aparelho celular. Lá você recebe todas as notícias do Vasco. Você pode baixar de graça no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no QR Code que apareceu agora na sua tela. Você aponta a sua câmera e baixa. Beleza? Então, depois da vinheta eu já volto lá no computador para a gente ler junto a nota oficial do Vasco e entender um pouquinho mais sobre esse acordo com a 777 Partners. Roda a vinheta. Então, vamos lá. Já estou aqui no site do Vasco. Peço perdão porque agora a qualidade do áudio caiu um pouquinho, né? Porque eu estou usando aqui um aplicativo para poder filmar a tela do notebook e também me filmar, né? Então o áudio acaba perdendo um pouquinho a qualidade. Mas acho que vai dar para você entender direitinho, apesar de alguns ruídos. De toda forma, peço desculpas. E vamos aqui, né? O Vasco publicou no seu site oficial, confirmando a informação de hoje de manhã, que realmente assinou ali um pré-acordo, né? Para a venda do futebol caso a SAF seja aprovada. Como eu disse lá no início do vídeo. Agora vai para a votação no conselho do clube e depois, caso aprovado no conselho, uma votação dos sócios para aí sim decidirem se aceitam essa proposta da 777 Partners ou não. Bom, aqui no início da matéria já tem uma foto do Jorge Salgado junto com os dois presidentes ali, né? Os dois donos da 777 Partners. E aqui vem a notícia oficial do Vasco da Gama. O Vasco publicou o seguinte, praticamente confirmando todas as informações que a gente tinha dado aqui mais cedo. O clube de regatas Vasco da Gama e a 777 Partners anunciam que assinaram um memorando de entendimento para um investimento no futebol do Vasco da Gama. A proposta não vinculante da Companhia de Investimentos norte-americana é aportar 700 milhões de reais em troca de 70% de participação na Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol, o Vasco SAF, a ser constituída. Incluindo a dívida de 700 milhões a ser assumida pela Vasco SAF. A oferta valoriza a SAF em 1,7 bilhão de reais, tornando esta a maior transação da história do futebol brasileiro. A 777 Partners concordou em fazer ao Vasco da Gama um empréstimo ponte de 70 milhões conversível em ações do Vasco SAF no fechamento da transação. Ou seja, já vai entrar um aporte, segundo a nota oficial do Vasco, de 70 milhões de reais agora já para o Vasco colocar algumas dívidas em dia e fazer também investimentos para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí quando a SAF for aprovada, se for aprovada, esses 70 milhões são descontados. A 777 Partners iria colocar ali 700 milhões, vai colocar 630 milhões porque já aportou 70 milhões. Continuando aqui. Durante um período de 90 dias, a 777 Partners irá conduzir uma due diligence confirmatória para que se possa finalizar o investimento que ainda será sujeita à aprovação dos sócios do Vasco da Gama na Assembleia Geral. Foi aquilo que eu disse na abertura desse vídeo. A transação ajudará o Vasco a recuperar o seu papel de protagonista no futebol brasileiro e internacional. A 777 Partners atuará como parceiro estratégico de longo prazo para viabilizar os planos ambiciosos e o futuro sustentável do Vasco. O Vasco SAF será o principal investimento da 777 Partners na América do Sul e o Vasco utilizará a rede de empresas da 777 para modernizar o clube com acessos a novas tecnologias de mídia, transmissão e utilização de dados para identificação de talentos. Vamos prosseguir aqui com a nota. O clube de regatas Vasco da Gama irá transferir o seu futebol e cederá o direito do uso de estádio de São Januário para a SAF enquanto mantém a propriedade de suas sedes do Calabouço, Lagoa e Complexo de São Januário. Então vai emprestar São Januário para que a SAF, o futebol do Vasco, continue atuando em São Januário. A SAF criará condições para que o Vasco recupere sua alta performance esportiva e para sustentabilidade ao longo prazo do Vasco da Gama. E o clube poderá aumentar os seus investimentos no esportes olímpicos e paralímpicos. Ponto. Enfim, até aqui explicando mais ou menos sobre esse investimento, sobre esse acordo fechado entre Vasco e 777 Partners. E agora vem aqui as falas do Jorge Salgado e também do proprietário, um dos sócios lá da 777 Partners. Primeiro fala o Jorge Salgado, que diz que, com muito orgulho, anuncia o maior acordo da história dos clubes brasileiros. Trabalhamos incansavelmente nos últimos meses para encontrar um parceiro a de longo prazo, com capacidade financeira e operacional, que compartilhasse da nossa missão de colocar o Vasco no lugar gigante do futebol no Brasil e na América do Sul. Será o marco zero de um novo futuro, vencedor, sustentável e sem dívidas. Tudo que almeja a nossa imensa torcida. Bom, vamos ver aqui o que disse o Jorge Vander, que é o sócio fundador da 777 Partners. Ele disse o seguinte, Estamos muito animados e orgulhosos por ter a oportunidade de nos unir ao incrível time do Vasco da Gama. Nós temos um imenso respeito pela rica história de sucesso do Vasco e o seu papel pioneiro no apoio à inclusão social no esporte brasileiro. Estamos ansiosos para investir em uma cidade com uma das melhores concentrações de talento do mundo, em um país que vive e respira futebol assim como nós. E aqui já tem uma foto do Jorge Salgado junto com o Jorge Vander, que é esse da esquerda. O Jorge Vander é esse aqui, onde eu estou passando o mouse. Jorge Salgado no meio. E à direita aqui está o Juan Arcinegas, que é o diretor de esportes e mídia da 777 Partners. Bom, e aqui agora tem uma notinha sobre a 777 Partners, que a gente já falou sobre ela, mas vou ler aqui rapidinho também. É uma empresa de investimentos alternativos, com sede em Miami, que investe em diversas indústrias atraentes de alto crescimento. Foi fundada em 2015 e divide os seus investimentos em seis setores. A empresa procura adquirir e desenvolver negócios que gerem fluxo de caixa previsíveis de longo prazo e alta qualidade para seu balanço patrimonial e proprietário. Ao mesmo tempo em que promove a consolidação de operações de negócios similares, buscando criar eficiência e economias de escala. A 777 Partners investe em todos os estágios do ciclo econômico, buscando empresas que agreguem valor para o seu portfólio. Enfim, aí segue aqui, fala sobre o Vasco. E tem aqui também a continuação do comunicado, mas é o que a gente já leu. E é basicamente isso, essa aqui é uma carta oficial do Vasco, Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2022. Então, fechado esse acordo aí entre Vasco e 777 Partners, esses dois rapazes aí da foto que vocês estão vendo, caso seja aprovado no conselho deliberativo do Vasco e depois de uma votação dos sócios do Vasco, esses dois rapazes aí vão comandar o futebol do Vasco. Uma notícia importante dessa nota oficial é a questão dos 70 milhões. O Vasco já vai pegar esse empréstimo de 70 milhões para quitar ali coisas a curto prazo e também fazer investimentos no futebol para voltar aí para a primeira divisão. Caso não seja aceita a SAF, não passe no conselho, não passe nos sócios, aí esses 70 milhões viram empréstimo normal e o Vasco vai ter que pagar em juros aí para a 777 Partners. Mas está aí, né, a nota oficial do Vasco e eu tentando aqui esclarecer um pouquinho do que foi esse acordo aí para vocês. E é isso, vou ficando por aqui, mais informações sobre isso eu volto a qualquer momento para trazer. Tamo junto, um grande abraço, saudações das Caínas, até a próxima, fui! Tchau, tchau, tchau!